E esse cartão do Flamengo, a isenção dele é vitalícia, ou seja, se você pega esse cartão Black, nunca mais na sua vida você vai pagar anuidade. E esse cartão, por ele ser Black e ter benefícios como o Salavip de graça, pontuação e o Clube de Vantagens de graça, dá a você a possibilidade de ter um cartão que é maravilhoso, porque esse cartão nunca terá anuidade. Hoje está rolando promoções de cartões sem anuidade para sempre. E aí nós temos hoje como escolher, igualzinho como tem o Salavip, você pode escolher qual Salavip você vai entrar e qual cartão você quer sem anuidade, mas que seja muito bom para benefícios. E aí nós temos hoje cartões que estão sem anuidade, eu não estou falando de cartões que você investe para você ficar livre, eu estou falando de cartões que estão com promoções para você nunca mais pagar anuidade. Então o que nós temos hoje no mercado, nós temos algumas operações rolando ao mesmo tempo. Ganha quando aquele banco liberar para o cliente o cartão que ele gostaria de ter. Então vamos começar por esse cartão aqui, que é o cartão que está com a gratuidade por dois anos. E o legal desse cartão, da Decolar, esse cartão em si da Decolar, porque se você pega o Visenpint Decolar com dois anos de isenção, você vai ganhar a pontuação do Decolar Passaporte, o Global. E com esses 40 mil pontos que você ganha de bônus, você já pode se hospedar em hotéis de graça. Eu já mostrei para vocês, eu indo para o Guarujá e peguei duas diárias no hotel de graça com esses pontos que eu peguei. Então é uma oportunidade para quê? Para você pegar esses 40 mil pontos, passaporte, que valem mil reais. Mil reais praticamente nesse hotel lá no Guarujá é duas diárias. E você teria gratuitamente essa anuidade, duas diárias, final de semana, neste hotel. De graça, por ter adquirido um cartão de crédito. Então é uma oportunidade para você ter o cartão por dois anos, não ter anuidade. E você pode aproveitar esse benefício para poder usar no hotel ou viajar com a Decolar. Você escolhe o que você quer. Mas isso é uma oportunidade para você ganhar essas milhas e poder viajar ou ficar no hotel. É muito legal. Está tendo dois anos de gratuidade. Então vale a pena nesse momento ter um cartão como esse. Pela pontuação que o Visa Infinite tem. O Platinum tem também. E aí você quer saber a pontuação de cada um deles. O Infinite pontua três pontos por dólar gasto. O Platinum dois e meio e o Gold dois pontos. E aqui era desse jeito. Era um ponto seis, foi para dois. Era dois, foi para dois e meio. Era dois e meio, foi para três. Então essa é a pontuação dos cartões aí decolar para vocês sem anuidade. E aí os bônus que você vai ganhar ao desbloquear o cartão. Então desbloqueou o cartão, já ganha essa quantidade de milhas aí para você poder aproveitar. Está certo? Maravilha. E para pedir o cartão, o link está disponível para você na página do nosso blog. Clicou, solicitou, aprovou. Está bom? Maravilha. Toque, toque, toque. O Fábio falou que ele pegou esse cartão. Quanto tempo demora para virar o passaporte? Quando você desbloqueia o cartão de Santander e envia para decolar que você tem o cartão Infinity, já é imediato. Eu me lembro que o meu demorou 15 dias após o desbloqueio. Então uma semana, duas no máximo, já vira passaporte. Se você não virou ainda, liga na passaporte, liga na decolar e fala com eles que eles tentam acelerar para você. Está bom? Quem quiser pegar o link, está lá no nosso blog para solicitar esses cartões. Está bom? Outro cartão legal que você pode aproveitar e que está com gratuidade também, é o cartão BRB Flamengo. Esses cartões do BRB Flamengo, você pode escolher as versões internacional, gold, plátil e black. Eu sugiro que vocês peguem o black. Por que pegar o black? E esse cartão do Flamengo, ele te dá três acessos ao decolar, dois acessos ao Dragon Pass. Dois acessos ao Vizinfint ao Dragon Pass. Então o decolar Vizinfint, dois acessos ao Dragon Pass também. O BRB Flamengo Black, ele te dá três acessos no lounge key. Acesso às salas do BRB Cowork, Congonhas, Rio de Janeiro e Brasília. Ele te dá a pontuação dois pontos por dólar gasto. Ele te dá a possibilidade de você ter os benefícios, para quem é flamenguista, do clube do Flamengo ao cartão Flamengo. E esse cartão do Flamengo, a isenção dele é vitalícia. Ou seja, se você pega esse cartão black, nunca mais na sua vida você vai pagar anuidade. E esse cartão, por ele ser black e ter benefícios, como o salavip de graça, pontuação e o clube de vantagens, de graça, dá a você a possibilidade de ter um cartão que é maravilhoso. Porque esse cartão nunca terá anuidade. E você pode ter esse cartão adquirindo através da abertura da conta do Flamengo. Você pode escolher o black, você pode escolher o platinum, você pode escolher o gold, você pode escolher o internacional. Qualquer um desses cartões que forem aprovados, a anuidade é vitalícia. Mas eu sugiro que vocês peçam o black, porque o black teria a chance de você ter um maior benefício. Seria a pontuação de 2, os pontos com validade 24, e teria salavip de graça, estacionamento coberto de graça em Brasília, além de salavip em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, e 3 acessos ao lounge aqui. Então, esse cartão seria um cartão fantástico para você que busca um cartão bom, com benefícios, sem anuidade. Então, dentro do que nós temos hoje, seria uma excelente escolha, mesmo não sendo flamenguista, teria um cartão muito bom. Lógico que tem o Platinum, o Gold e tal, e eu ficaria, se fosse possível, logicamente, esse black, por ele não ter anuidade, e ter benefícios. Imagina uma pessoa que não tem nenhum cartão bom, e ela abre a conta e é aprovado no black. Poxa, já começou bem. Lógico que existem outros cartões melhores no mercado, não é isso que eu estou falando, estou falando de cartões que não têm anuidade, nesse momento, que é uma oportunidade para ter. Quem não tem, se torna uma escolha legal. Tá bom? Beleza? Esses cartões do Santander, que eu acabei de falar, é para o Upgrade. Então, se você der o Upgrade aos cartões que eu acabei de falar, você teria os cartões por dois anos gratuitos. E os demais, por um ano, se você contratar eles, né? Então, se você contratar o Unique, o Smiles, o Decolar, o Advantage, o Mundo, um ano de isenção para contratar novos cartões. E para quem já tem o cartão e vai dar Upgrade, até o dia 14 de setembro agora, você tem aí dois anos de isenção aos cartões Santander. Eu sugiro a você, que tem o cartão Mundo, transferir para o Black e o Unique. Se você tem o cartão Platinum, Elite ou da Free, eu sugiro você pegar o Black ou o Infint e o Unique. Se você tem o Platinum da Advantage, eu sugiro você pegar o Black e a Advantage. Se você tem o Gold da Smiles, eu sugiro o Infint da Smiles. E terá dois anos de isenção. Então, você fica tranquilo, dois aninhos, 24 meses, sossegado, ganhando benefícios. Lembrando, que o Smiles tem um acesso ao Dragon Pass, e limitado acesso às salas da Smiles, Go Lounge, Rio de Janeiro e São Paulo. A Decolar, dois acessos ao Dragon Pass, Advantage Black, quatro acessos ao Lounge Key. Tá certo? O Unique Black, dois acessos ao Lounge Key, e o Unique Infint, dois acessos ao Dragon Pass. Cinco adicionais, inteiramente grátis. Beleza? Show! Maravilha! Depois nós temos aqui, os cartões do Bradesco. Os cartões do Bradesco, que também estão com promoção, com anuidade vitalícia. Então, esse cartão aqui, o America Express Gold Card, esse cartão aqui, vou abrir a outra imagem, que é mais didático. Esse cartão aqui, você teria a isenção, é vitalícia para os cartões do Bradesco. Sendo eles, os cartões Bradesco Visa Signature, se você gastar em 90 dias, R$ 2.000, em 90 dias, R$ 2.000, você nunca mais terá anuidade do cartão, no primeiro ano, e no segundo ano, basta você fazer qualquer gastos, usando o cartão, que você não pagará anuidade. O cartão Amex Gold Card, o Amex Gold, esse cartão Amex Gold, também é isenção da anuidade. Se você gastar R$ 2.000, no Amex Gold, você não terá mais anuidade nele, no primeiro ano, e no segundo ano, continuando usando o cartão, você não pagaria mais anuidade, no Amex Gold do Bradesco. E esse cartão Amex Gold, você pode depois tentar dar upgrade, ao Platinum. Então, é uma oportunidade para vocês, terem esse cartão. Já o Visa Infinity, do Bradesco, se você gastar R$ 3.000, em 90 dias, ou seja, R$ 1.000, por mês, você não paga mais anuidade, no cartão Infinity, e no segundo ano, basta fazer compras no cartão, que você não pagará mais anuidade. Ou seja, os três cartões, Visa Signeture do Bradesco, pontua 1 ponto por dólar gasto. Amex Gold Card, sem limite pré-estabelecido, do Bradesco, que pontua 1.5 nacional, 1.8 internacional. E o Visa Infinity do Bradesco, que pontua 2 pontos por dólar gasto, 4 acessos ao Dragon Pass, com acessos às salas do Dragon Pass, além de você poder, nunca mais pagar anuidade, desses três cartões. Cada cartão que você contrata, você pode contratar, um adicional grátis, sem anuidade. Ou seja, desses três cartões, que o Bradesco está oferecendo, se você escolher o Visa Infinity, ele vem com 4 acessos ao Dragon Pass. E se você contrata um adicional, o adicional também, tem acessos ao Dragon Pass. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti